X-Maxx pra uso urbano e rodoviário é uma boa? Seria uma escuta flexível pra atender os dois propósitos? Depende da distância, tá, Luiz? Se você for fazer viagem longa, eu não recomendo não, tá? Eu fui com o Ricardo, a gente viajou pra caramba, rodamos quase 4 mil quilômetros, ele foi de X-Maxx, foi bem. Mas eu vi que o Rick, se ele não tivesse a experiência que ele tem de motociclismo, ele ia ter algumas dificuldades. Se fosse um cara bração, não soubesse pilotar, na hora de fazer curva na rodovia, ele ia se ferrar, velho. Porque a moto não dá pra fazer. A X-Maxx não dá pra fazer curva muito fechada. Você tem que fazer a curva aos pouquinhos, entendeu? Porque tem a plataforma. E aí quando você faz a curva, a plataforma pode arrastar no piso, no asfalto. Então, por exemplo, pegamos algumas situações que, pô, se o Rick não fosse experiente, ele sofreu um acidente. Essa situação, a gente pegou uma rodovia lá no Paraná, que era uma inclinação, era bem inclinado mesmo, né? Uma pista, uma rodovia, uma curva bem inclinada, que é o correto, né? Pra poder dar mais segurança. E eu tava de Interceptor, fui de boa. Fiz lá a curvinha, não vou dizer que eu deitei a moto, mas fiz a curva. O Rick, como a gente tava numa velocidade baixa, 100, 110, às vezes até menos, a gente fazia a curva de boa. Mas eu via, como eu tava atrás do Rick, eu via ele fazendo a curva assim, ó, aos pouquinhos. Por quê? Porque se ele deitasse demais, arrastava o piso da moto. Eu via ele chegando no limite. Por quê? Porque ele já tá acostumado. O Rick já viajou bastante com essa moto, com a X-Maxx dele. Então ele já sabe o momento pra fazer a curva, o limite certo. Mas um cara quebração, que não tem a experiência que o Rick tem, o cara vai pro chão, velho. E outra situação perigosa. A gente voltando de Foz do Iguaçu, indo pra Londrina, pegamos um ciclone, pegamos muita chuva. E o fio d'água, a linha d'água lá na pista, tava muito alta. E a moto do Rick, a scooter, a X-Maxx, começou a aquaplanar como um carro. Por quê? Porque ela tem aquela plataforma, né? Aquele piso. Então ela funciona como um carro. Então a água vai, sobe, o pneu joga água, a moto levanta e patina, vira um jet ski. Literalmente. E aí eu vi o Rick sair, o Rick ficava controlando. Repito, se fosse um cara que não soubesse pilotar a moto, já tinha sofrido um acidente há muito tempo. Então eu ficava atrás do Rick e eu só observava. Ele corrigia. Saiu o fundo da moto, o Rick corrigia. Saiu o fundo da moto, ele corrigia. Aí teve uma hora que tava muita chuva. Aí teve uma hora que ele falou assim, ó. Vamos parar, cara. Vamos parar. Ele apontou. Quando a gente parou, ele fez, cara, tá arriscado. Tá aquaplanando a moto. Eu falei, cara, eu tô vendo aquaplanar. Dá pra ver a moto saindo e o Rick corrigindo. Então eu não acho muito vantajoso você viajar com uma josta dessa, tá? Se for fazer um deslocamento na cidade, na rodovia pequeno, beleza. Mas é uma... Escuta é um troço urbano, cara. Eu não vejo escuta como um troço pra viajar. Eu, particularmente. Eu não compraria um escuta pra viajar. Nem a pau. Depois que eu vi o Rick passar, eu não compraria não. Tá? Então é isso. Dá pra fazer um deslocamento? Dá. Mas pegar uma escuta pra viajar... Escuta que for, tá, gente? Escuta que for. Escuta é do baralho. Escuta é cara. Escuta é barato. Eu não faria isso porque eu vi situações que... Que numa moto normal você não passaria, que é a aquaplanagem, por exemplo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra-chico-sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.